Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre o filme Work IT, uma comédia adolescente de dança lançada em 2020 pela Netflix. O filme conta a história de Kina Kerman, uma estudante de ensino médio que sonha em entrar na universidade de seus sonhos, Duke. Para isso, ela precisa vencer uma competição de dança, mas não sabe dançar. Então, ela reúne um grupo de desajustados para formar uma equipe e vencer a competição. Kina Kerman é uma estudante de ensino médio que é rejeitada pelo time de dança de sua escola. Determinada a conseguir uma vaga na faculdade de seus sonhos, ela decide montar sua própria equipe de dança e participar de uma competição nacional. O filme foi dirigido por Laura Terruso, que também se ao escreveu o roteiro com Alison Peck. O elenco principal inclui Sabrina Carpenter, Lisa Koshi, Kainan Lonsdal, Jordan Fisher e Drew Reitanner. O filme tem uma estética vibrante e colorida, que reflete o espírito da música pop e da dança. A cinematografia é bem executada e captura os movimentos dos dançarinos de forma fluida e elegante. O design de produção é simples, mas eficaz, e cria um ambiente agradável para a história se desenrolar. Sabrina Carpenter é uma ótima escolha para o papel principal. Ela é carismática e tem um bom timing comigo. Lisa Koshi também está bem no papel de Jasmine, a melhor amiga de Kain. Kainan Lonsdal e Jordan Fisher são destaques no elenco coadjuvante. O roteiro é bem estruturado e tem um ritmo ágil. Os personagens são bem desenvolvidos e os diálogos são engraçados e inspiradores. As reviravoltas na trama são bem-vindas e ajudam a manter o interesse do público. O filme aborda temas como amizade, aceitação e persistência. Ele mostra que é possível alcançar seus objetivos, mesmo que você não seja o melhor em algo. Pontos positivos e negativos Os pontos positivos do filme incluem as performances do elenco, a direção e a cinematografia. Os pontos negativos incluem a trama um pouco previsível e, ao final, um pouco apressado. O Orquite é uma comédia adolescente divertida e inspiradora. O filme é uma boa opção para quem gosta de música pop, dança e histórias sobre superação. O Orquite é um filme que vai te fazer rir, chorar e pensar. É uma história sobre amizade, aceitação e persistência que vai te inspirar a perseguir seus sonhos. O que você achou do filme? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como este.